Se essa jogada não tivesse sido clipada, eu não acreditaria nela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com jogadas tão geniais de homens que até parecem fake. Não esquece de deixar o like no vídeo se curte ele, assim eu sei que eu posso trazer mais conteúdo como esse. E é claro que você também me ajuda a continuar trazendo compiladas de qualidade sobre o Valor. E sem mais delongas, liga-se esse clã de que o jogador deu aulas de como usar o TP. Não se mexa comigo, que eu acabe com ele. Boa, vamo embora, caralho. É o combo, filho. Valeu, Faze. Tamo junto. Valeu, Jesse. Salve pro Vez de Valorant. Combo de homens e Faze. Você acabou de ganhar um mês de Amazon Prime gratuito. Por lá você pode dar subs no seu streamer favorito, assistir o Amazon Prime, ter fete grátis no site da Amazon e muito mais. É só clicar no link do comentário fixado, mas é melhor correr porque é por tempo limitado. A gente teve mais jogadas geniais de homens, confere se inscreve no canal. Grande parte do jogo que assiste nossos vídeos não se inscreveu ainda. Se for o seu caso, já se inscreve. E agora vamos conferir um ultimate genial pra marotar muito o time inimigo. Ah, velho, ela viveu. Ah, velho, ela viveu. 40. Vai aí, família. Só que é mortinha. O que é isso, Lira? Tem o último jogador vivo. Joga demais, cara. Joga demais, rapaz. Parabéns, senhores. Homem, você é um gênio. Eu sou seu fã. Ah, tá. Mas aí vai ser seu. Bote de foco. Não resiste, Fuga! A gente vai te dar, Edsoninho. Eu posso sair a meio. Chegada. Eu sei exatamente o que você está. Eu sou seu, irmão. Eu sou o melhor Homem-Aranha do Brasil, brother. Eu sou o melhor Homem-Aranha do Brasil, brother. Sou eu! Sou um caçador! Tem que sair em Eu não estou aqui, não está os coirlerグal Você precisa de mim São o Brasil achando Eu estou me fugindo Sei exatamente onde você está Spike no chão Ah, resta um inimigo Nossa Oi, Amaral. Ui. Como é que você tá? Tudo bom? Nem a pau. Nem a pau. Caralho. Amassou, amassou. Esse meio homem achou um jeito de marotar na sua smoke na Double Doors do mapa heaven. Ah, tá. Fui eu não, viu, família? Meu Deus. Eu tô... Ai, gente, eu tô ruim. Ela roubando espinha lá, lá, lá. O último jogador vivo. Cata um inimigo. Ah, eu tô ruim. Bota mira, bota mira. Bota, bota, bota. Boa. 40. 40. Vou dronar aqui pra cá. Abriu. Tem ninguém aqui, é certeza. Se tiver, vem. Ah, tá bom. Bota, bota. Bota. Bota, bota. Bota, bota, bota. Ah, ele deu o TP pro mesmo lugar que ele tava. É, mas o cara beitava o som, né? Ó lá. Vai. Meu Deus. Não é possível, o Gu. Ai, já foi metade. Tem de novo que fazer um 1x. Meu Deus, Gu. Ele merece. Ele merece. Meu Deus, mano. Acabou com o Chico. Ai. Essa é uma das jogadas mais espertas que eu já vi. Se liga. Vai pro chão! Gostei, Coreia. Deu, Coreia. CT1. Questão de inimigo. Peguei, peguei, peguei. Boa, Coreia! Não, não ia ter vindo cair. Ai, mãe. Só um Brasil. Um tanto só. Ih. Ó, pescaço, ó, burra. Tira a culpa agora. Ai, palhaço. Tremou! Opa! Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ode, brota. Não, tamo indo. O que eu vou fazer, ó? Tela eu, tela eu, tela eu. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Tá dando, tá dando. Tá dando, ó. Tá dando. Uma missão. Pô, foi da linha. Spike no chão, B. B. Assim como no início do vídeo, vamos ter mais um clutch que a menome deu aula de como usar o TP. Boa. Boa. Caralho, eu jogo muito. Vai ser um clutch TD, tá? Inibido, não sei. É esse aí, esse aí, tá pra botar. Não, não está. Está reclamando. Está reclamando. Não, não está reclamando. Três, velho, velho. Alguém três. É até um inimigo. Nossa, o cara não me disputou, velho. Aqui. É por causa da ult da fade. Sombras viajando. Não tem nada. Resista. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Rouba a missão. Meio fudendo, homem. Meio fudendo. Spike plantado. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Vai pro chão! Lá vai fogo! Eu estou fugindo. Spike plantada. Cobertura, cabelo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Para marotar. O cara não erra uma. Vem um round, seus. Entrou. Aqui, daqui. Aqui. Aqui. Da um inimigo. E aí E aí o jogador E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá bom E aí 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 Boa E aí E aí E aí E aí Peter só É o melhor como que não. Oxi. Último jogador vivo. E com mais aulas de como usar o TP, encerramos o vídeo de hoje. Se curtiu esse compilado, assistiu esse outro com jogadas geniais com todos os agentes do Valorant. Eu tô indo nessa, até um próximo compilado, um grande abraço e tchau, tchau.